Salve, salve, automobilismo para principiantes. É a semana de corrida, né? A famosa Race Week. Fórmula 1 retorna depois de um período de férias, depois da temporada 2023, iniciando sua temporada 2024 no Bahrein, no próximo sábado. Sim, a corrida será no sábado. Será no sábado por conta do Ramadã nos países árabes, nos países islâmicos. O Ramadã não começa exatamente agora, no dia 2 de março. Mas aí também, o problema de vocês, vocês que vão correr atrás da informação, por que a corrida vai ser no sábado no Bahrein, né? Já que o Ramadã não começa nesse sábado. Mas deixando isso de lado e corroborando com a opinião dos meus companheiros no automobilismo para principiantes, a Red Bull chega favoritíssima à vitória, né? No Bahrein. Isso é ponto pacífico. O que a Red Bull vai ganhar, e certamente o Max vai ganhar mais uma, Max Verstappen. O ponto que eu quero brincar com vocês é com relação à diferença que a Red Bull vai colocar no treino de classificação sobre a segunda melhor equipe. Não sobre o segundo colocado, que provavelmente, se o Pérez não fizer nenhuma besteira, nenhuma bobagem, será ele na primeira fila junto do Max. Mas qual a diferença de tempo entre a Red Bull e a segunda melhor equipe no sábado? Porque vai ser nesse treino de classificação do Bahrein, que acontece na sexta, desculpa, eu falei sábado, mas é sexta-feira, que a gente vai ver a real diferença nesse início de campeonato entre as equipes. Eu aposto que a Red Bull coloca oito décimos com folga na segunda melhor equipe.